Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal e vamos direto ao Palácio do Planalto com o repórter Paulo La Sálvia, que tem informações sobre as mudanças no Ministério da Justiça, na CGU e na AGU. Oi Paulo, o ministro José Eduardo Cardoso deixa o cargo, boa tarde. Boa tarde, Daniela, e a todos que nos assistem na TV NBR, deixa sim, Daniela, o cargo de ministro da Justiça, mas não sai do governo. O ministro José Eduardo Cardoso, que está à frente do Ministério da Justiça desde o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, vai assumir a Advocacia Geral da União. Já no lugar de José Eduardo Cardoso, no Ministério da Justiça, quem entra é o ex-procurador de Justiça do Estado da Bahia, Wellington César Lima e Silva. Já na Controladoria Geral da União, o secretário executivo, Carlos Higino, que estava de forma interina administrando o ministério desde dezembro do ano passado, volta para a Secretaria Executiva. E quem assume a Controladoria Geral da União como ministro é o senhor Luiz Navarro de Brito, que é um funcionário de carreira da CGU e, nesses últimos tempos, estava como consultor jurídico no Senado. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o trabalho de Carlos Higino nesses dois meses à frente da CGU e, principalmente, o trabalho de Luiz Inácio Adams, que, desde outubro de 2009, estava à frente da Advocacia Geral da União. Nesta nota, a presidenta Dilma Rousseff falou que o trabalho de Luiz Inácio Adams à frente da AGU foi um trabalho brilhante e também de muita competência, um trabalho inestimável. E agradeceu ele por esses seis anos e quatro meses à frente da Advocacia Geral da União. Como Luiz Inácio Adams escolheu trabalhar na iniciativa privada, a presidenta Dilma Rousseff também desejou sorte para essa escolha profissional de Luiz Inácio Adams, que, a partir da quarentena, que é esse período em que funcionários públicos de alto escalão têm de cumprir quando deixam cargos em ministérios, por exemplo, vai trabalhar no escritório de advocacia internacional aqui em Brasília. Então, foram essas as três mudanças confirmadas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República há mais ou menos 30 minutos aqui no Palácio do Planalto. De Brasília, Paulo La Sálvia. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. E no sábado, ainda no Chile, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o ajuste fiscal em andamento não vai prejudicar os programas sociais. Mesmo em dificuldade, é fundamental que alguns programas sociais sejam mantidos. Nós estamos fazendo um grande esforço, uma cooperação forte com o Sistema S. Vamos manter o Pronatec e, inclusive, vamos ampliar uma parte das vagas para a formação profissional, porque isso é muito importante também para o Brasil. A mesma coisa no caso do Minha Casa Minha Vida. Nós não vamos fazer os três milhões, mas vamos fazer entre um milhão e meio e dois. Dois milhões de moradias. E o ajuste fiscal também não impede o governo de manter os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento. Um quarto do valor previsto para o PAC entre 2015 e 2018 já foi aplicado em obras em parceria com estados e municípios. 251 bilhões de reais, de um total de 1 trilhão e 4 bilhões, foram investidos no ano passado. Entre os empreendimentos concluídos estão obras de infraestrutura logística, 270 quilômetros de rodovias, 163 quilômetros de ferrovia, como a Transnordestina, além do Terminal de Grãos do Maranhão. Já as principais ações na área social e urbana entregues em 2015...